Episódio do, vou falar do Walking Dead, do Loki, segunda temporada, gente. Onde? 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 Né? Acaba lá com o Morobô falando assim, não, a gente tem que achar uma variante do quem permanece pra poder abrir aqui, porque só ele, só a leitura do corporal dele, a leitura dele, vai abrir essa porta. Daí o Loki fala assim, tá bom, beleza, então vou achar. Beleza, então. Eles vão atrás, né, e voltam. Em um ponto, né, pra achar uma linha temporal, né, um daqueles que permanece, que é o Kang, na verdade, são o Kang, as variações do Kang, né. Eles acham esse e falam assim, não, esse aqui vai dar bom, esse aqui vai dar bom, ele, é, né, tem a mesma leitura aqui e aquele lá, então a gente vai conseguir usar ele pra poder, né, fazer, salvar lá a AVT, salvar as linhas temporais. Beleza, 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 então, beleza, então. Né, eles vão atrás, só que daí, além deles ir atrás, vai a Sylvie, tá de olho, né, que é a Loca, chamada de Loca, é a Loki, né, a Loki mulher. Né, a Sylvie tá de olho e tem outra, a Ramona também tá de olho, com a Cia Leita Minutos, que é uma inteligência artificial que anda com ela. Beleza, eles começam a caçar esse cara, ele acha esse cara, ele descobre onde ele tá, né, e ele é meio que um charlatão, que fica inventando coisas que ele não consegue fazer funcionar direito, mas ele inventa essas coisas e vende pra alguém e nunca dá certo. Tipo, ele vende bagulho e não dá certo, e daí ele fica desesperado porque ele não dá certo, ele vai se fuder e ele, tipo, vende bagulho e já quer dar um pé dali pra ir pra outro lugar pra poder vender pra outra pessoa, outra coisa. Beleza? Não, né, beleza? Então tá bom. Você conseguiu, né, o que você queria, vender o bagulho lá, mas daí ele tá, ele tá lá numa apresentação, lá, tipo, uma bobina Tesla, uma coisa assim. Daí todo mundo começa a ficar impressionado e tal, ele começa a, você fica em uma parceria, te dotando, sei o que, tá, blá 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 blá. No final de contas ele vende a tal peça que ele tava fazendo por mil dólares, que na época que ele tava lá é muito dinheiro, né, imagina. Na época, tipo, é o head dele lá, tipo, 50 dólares o cara fazia festa, conseguia ficar um bom tempo tranquilo. Assim que ali o Arthur dava de 50, 100 dólares, a pessoa podia sair, pegar trem, fazer o caralho, viajar longe pra caralho com 50 dólares. Lá o dinheiro era muito valorizado, que depois valorizou com o tempo. Então, beleza, ele tá lá, né, ele fala assim, não, então tá bom, ele chega lá e tal, daí o Loki chega perto dele e começa a falar e tal, ó, tem que me ajudar, não sei o que, blá blá blá, né, vai ter. Só que ele já conhecia a VT, né, o Kang de lá, né, então ele já conhecia a VT porque ele tinha o livrinho da VT que a Sylvie disse que foi o Loki que deu pra ele. Então, meio que forçando que no futuro ele vai criar a VT, então, tipo, um passado vai pro futuro e vai criar a VT, aquele ali, e vai somar naquele que permanece. Só que quando isso tá acontecendo, o que acontece? A Sylvie aparece, né, eles tão lá fugindo, o cara, como ele é um cara meio charlatão, vem de um monte de bugiganga acabando não dando certo, o cara vai tentar pegar ele e tal, ele vai lutar pra cá e corre pra cá e corre pra lá e corre pra cá, mas ele é esperto, ele é um cara esperto. Se tivesse conta, né, ele consegue ficar dentro de uma roda gigante, lá dentro de um dos... o cara é uma roda gigante, e a Sylvie aparece lá pra matar ele. Fala assim, ó, tem que matar ele porque ele é aquele que permanece, eu matei ele lá no futuro, eu queria matar ele agora também. Ela fala, não, não mata ela, ele não, a gente pode ajudar, ele precisa de nós, ele vai salvar a VT. Ela fala assim, eu quero que se foda a VT, eu não tô nem aí pra VT, coisa, não ir pra nada. O Loco fala, não, mas se a VT cair, as ramificações vão cair, então o mundo que você tá vivendo lá tranquila, vai cair também. Então, ele tenta matar, o Loco joga a bala longe, o cara foge de novo, né. Final das contas, né, ele foge com aquela mulher, a Ramona ou a Ravena, agora eu fiquei em dúvida. Acho que é a Ramona. Daí ela leva ele pra um lugar e tal, daí a Senhorita Minutos, que foi criada por esse cara, aquele que permanece, né. Né, né, engana ele também e faz ele dar um tipo um, chega pra lá na Ramona e tenta deixar ela pra trás. Daí, beleza. Né, a Senhor Minutos começa a se revelar que é apaixonada por ele e tal, blá blá blá, ela é uma agência artificial, mas é consciente, ela é apaixonada por ele. Daí ele vai fechando meio que com medo e daí a Ramona aparece e meio que paralisa ela e ele consegue também desativar ela. Beleza. Quando isso acontecia, a Sylvia também aparece, o Loco também aparece. Daí, a Ramona ficou puta, ficou deixada pra trás e falou assim, ah, então a próxima vez que você fizer alguma coisa eu vou te queimar, dar alguma arma lá e tal. Daí a Sylvia aparece, derruba todo mundo, né, e fala assim, não, vou matar ele agora. Sai da frente, Loco, eu vou matar ele agora, eu tô louco, eu tô louco, eu vou matar ele. Né, daí o Loco, não, não vou matar ele, ele tem que salvar a VT, vai salvar as ramificações, né, se você matar ele, né. Ela tinha chance total, porque tava todo mundo caído, todo mundo longe, tava com a espada e só, opa, a Sazia Mataba já era. Né, daí a Sylvia olha pra ele, olha pro cara, o cara ali falando que não é o mesmo, que não vai fazer a mesma coisa, não sei o que, bababá. Daí ela fala assim, então tá bom, Loco, pega ele e vai embora, que eu resolvo aqui com a Ramona. Daí o Loco pega, leva ele e vai embora, entra no portal, volta pra VT pra tentar salvar lá. E ela fica lá com a Ramona batendo um papo, entendeu, já te matei várias vezes, pra ver que você seja só mais uma. Daí acaba o episódio assim. Então vamos ver o que vai acontecer no quarto episódio, vai matar a Ramona, não vai, vai se aliar? É uma Ramona diferente, é uma Ramona com outros planos? Não sei, gente, vamos ver como é que vai acontecer no próximo episódio, ó. Vai ser doido o próximo episódio, eu acho. Muito doido. Então é isso aí, galera, você viu o terceiro episódio, gostou, não gostou, o que você achou? Deixa o seu like, se inscreva e deixa.